Gerenciar um canal de tecnologia, embora seja prazeroso, é algo que sempre está nos desafiando do que toca principalmente aos conteúdos a serem aqui abordados. Em mais um ano que se inicia, a hora de planejarmos, pelo menos em partes, aquilo que venha a ser o mais viável de se levar adiante. Hoje então, eu trago aqui um conteúdo contendo uma breve lista de equipamentos que eu julgo ser importante de se fazer a sua aquisição, tanto para a questão de meu uso pessoal, como também para fazermos aqui as nossas tradicionais análises de produtos e certamente deixarei ainda em aberto um certo espaço para que vocês possam me ajudar nesta seleção de conteúdos para o ano de 2021. Eu sou Aldece Assis e é basicamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Tecno Vida. Esse aqui é um canal destinado a levar até vocês conteúdo do gênero audiovisual. Caso você seja novo por aqui, considere se inscrever não só aqui no canal, como também seguir a nossa página do Instagram. A gente tem sempre compartilhado algumas ideias bem legais sobre tudo o que acontece basicamente por aqui. E vejam bem que embora este canal se intitule como sendo audiovisual, nos últimos tempos ele tem sido muito mais reconhecido como um canal especificamente de áudio do que de conteúdo audiovisual propriamente dito. Por outro lado, é impossível negar de que sem o recurso visual toda essa comunicação seria algo impossível e bem na real este canal sequer existiria. Exatamente por isso, a próxima aquisição tecnológica que eu pretendo fazer aquisição neste ano de 2021 trata-se da Sony Alpha 6600. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu utilizo a Sony A6300, que diga-se de passagem é uma ótima câmera, porém, tanto aqui no canal como nos trabalhos que eu faço fora do YouTube, eu tenho cada vez mais sentido falta de alguns recursos que a Alpha 6300 não apresenta e que estão presentes nesta nova câmera. A esta altura do campeonato eu ainda nem sei se vale a pena estar trazendo aqui algum vídeo de unboxing ou review deste novo equipamento, mas sim, Sony A6600 deverá ser o primeiro dispositivo que estarei fazendo aquisição neste novo ano de 2021. Bom, e o segundo equipamento desta lista trata-se de um microfone, sim, esse canal está precisando urgentemente de um microfone do tipo Shotgun. Com isso, eu espero que tenhamos melhoria tanto no que toca a minha captação como também dos próprios dispositivos de áudio que têm se tornado cada vez mais peças fundamentais aqui no Tecnovida. Atualmente, eu faço a utilização do Zoom H1n, tanto para captação como também para gravação de áudio, que inclusive é um microfone até muito bom, todavia, a sua qualidade está longe de competir com o microfone da linha Shotgun. Dessa forma, muito provavelmente, o mais breve, espero estar fazendo a aquisição de um Rode, seja o VideoMicro Pro Pro ou, quem sabe, o VideoMicro Pro Plus. E, enfim, chegamos a elas, vamos falar sobre as caixas portáteis previstas para este ano de 2021. E em terceiro lugar desta lista, então, o primeiro dispositivo de áudio que eu espero conhecer neste ano de 2021, trata-se da pequenina JBL Clip 4, esta caixinha que já foi lançada tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, porém, ainda não chegou oficialmente ao território brasileiro. Aqui mesmo no canal, você já encontra alguns vídeos falando sobre as suas principais especificações, então, hoje aqui, não estarei relatando novamente este tipo de conteúdo, mas, enfim, está aí um equipamento que eu espero não apenas testar, como também para me acompanhar, tanto em passeios, viagens, ou mesmo quando estou por aí fotografando. Este tipo de dispositivo que é bem simples e fácil de ser transportado, e que cada vez nos apresenta uma sonorização mais sofisticada, considerando o seu porte físico. Dessa forma, está aí, espero conhecer, JBL Clip 4. E, novamente, se você ainda não assistiu, eu já deixei aqui no canal um vídeo falando a respeito das especificações técnicas da nova JBL Charge 5. Este dispositivo que nos chega agora com uma proposta bem diferenciada do modelo anterior, e que promete nos entregar uma sonorização bastante diferenciada em alguns aspectos. Ainda é bem cedo, ainda não assisti sequer o unboxing de nível internacional da nova Charge 5, e, até mesmo em consequência disso, eu ainda não sei dizer bem se estarei adquirindo este equipamento apenas para testes, ou se vou optar por utilizá-lo como equipamento de uso pessoal. Seja de uma forma ou de outra, JBL Charge 5, mais um dispositivo que eu espero conhecer neste ano de 2021. E não vamos perder as contas, estamos no quinto item desta lista. Para desespero de alguns inscritos ou visitantes aqui do canal, o próximo item que eu espero conhecer neste ano de 2021 trata-se da JBL Xtreme 3. Esta caixa, sim, já vendida há um bom tempo no cenário internacional. Este, sim, um dispositivo que já existe desde o finalzinho do ano passado no cenário internacional, mas que também ainda não deu as caras aqui em território brasileiro. Seja lá como for, JBL Xtreme 3, um dos equipamentos mais aguardados para o ano de 2021. Bom pessoal, para responder a esta questão, eu preciso retornar um pouquinho no tempo. Em meados de 2013 a 2014, eu comecei a ter o meu primeiro contato com caixas que tinham esta proposta de portabilidade, funcionando a bateria e se conectando principalmente via Bluetooth. Assim, eu conheci mais ou menos naquela época uma singela caixinha que se assemelhava bastante com esta Clip 3, que era uma caixinha da Philips, se não me engano, modelo BT2000, algo do tipo. Aquele dispositivo me encantou e eu cheguei até a postar no YouTube um vídeo que futuramente eu precisei até retirá-lo, porque dada a minha inexperiência na época, estava carregado de conteúdos com direitos autorais. Dessa forma, eu acabei tendo contato com outras marcas como a própria JBL, depois veio Sony e LG, enfim. Uma série de dispositivos foram me encantando neste departamento de caixas portáteis. Por outro lado, se hoje você fizer uma paginada no feed aqui do canal Tecno Vida, vai realmente parecer de que este canal é exclusivo ou dedicado tão somente a equipamentos da JBL. E isso é algo que tem deixado uma boa parcela das pessoas bem felizes e, obviamente, uma outra parte insatisfeita com os conteúdos aqui do canal. Dessa forma, eu tiro aí uns dois minutinhos para explicar um pouquinho desta delicada situação, seja para você que é um admirador aqui do canal, como também para você que gostaria que o canal fizesse uso de outras marcas envolvendo aí os dispositivos de tecnologia. E, bom, o primeiro grande motivo, eu diria, o principal motivo pelo qual isso acontece é um inegável domínio atual da JBL na praça no que toca aos dispositivos de áudio que são comercializados aqui no Brasil. Se você considerar, vamos falar simplesmente das caixas grandes, a JBL atualmente tem a Paribox 310, a 300, a Paribox 200, a Paribox 100 e a Paribox On The Go. Descendo um pouquinho o degrau, nós ainda temos ali a JBL Boombox 2, a JBL Boombox, Xtreme 2, Xtreme 3, Xtreme de primeira geração. Isso sem falar nos modelos menores. Considerando toda esta gama de caixas, fica realmente complicado para outras marcas disputar com a JBL tanto o mercado de vendas, como, obviamente, também espaço nos canais de tecnologia. Segundo grande motivo, não menos importante do que o primeiro, se considerarmos os produtos da JBL vendidos atualmente, pelo menos na minha opinião, são produtos, quando não de boa, de excelente qualidade. São perfeitos? Não. Podemos apontar rapidamente aqui melhorias que poderiam, com certeza, ser incrementadas, tanto no setor de bateria, como também na qualidade de áudio, que sempre há espaço para mais qualidade. Para muito além disso, se tem algo que a JBL tem feito muito bem, é saber investir na sua campanha de marketing. Tudo isso tem sufocado demais as outras empresas, o que nos faz lembrar novamente da Sony, que desistiu definitivamente de disputar mercado com esta e outras empresas, abandonando de vez o mercado de vendas aqui no Brasil. Bom, superada, ou pelo menos explicada, toda essa questão, um próximo item que eu tenho uma certa dúvida sobre trazer ou não ao canal neste ano de 2021, trata da Harman Kardon Onix Studio 6. Esta caixa, que é a sucessora natural da Onix Studio 5, um dispositivo que nós conhecemos no ano passado, e existe alguns vídeos falando a respeito dela por aqui. Embora, aparentemente, a Harman tenha feito algumas melhorias neste dispositivo, eu ainda tenho dúvidas se vale ou não a pena estar trazendo ao canal este dispositivo. Então, eu gostaria que você deixasse aí no campo dos comentários. Vale a pena ou não estarmos conhecendo aí a Harman Kardon Onix Studio 6? Muito bem, a partir de agora eu gostaria de deixar aqui uma lista com alguns dispositivos que, pelo menos a princípio, não irão rolar aqui no canal. Sim, equipamentos que, embora algumas pessoas costumam pedir aí no campo dos comentários, infelizmente não irão rolar aqui no canal. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as LGs PL, dispositivos lançados no ano passado, que, honestamente, é até brilhante a estratégia da LG, que, ao perceber tanto a questão da crise mundial, como também esse domínio já citado da JBL, usou-se de uma estratégia bastante interessante, que foi baixar o nível de construção e até mesmo de potência dos seus equipamentos, associado a uma gigantesca campanha de marketing, enviando aí para os principais youtubers do Brasil, sejam eles ligados aos equipamentos de áudio ou não. Dessa forma, de cara, o que já não falta são conteúdos sobre essas caixas aqui no YouTube. E se depois de assistir a tantos conteúdos relacionados a esse dispositivo, você ainda não for capaz de tomar a decisão, não seria depois de assistir ao meu vídeo que essa história seria diferente. Xiaomi Bomber Esse dispositivo, que já foi bastante solicitado aqui no campo dos comentários, que, se pararmos para analisar um pouco, dê uma olhada aí, você consegue encontrá-lo no AliExpress, custando algo aí próximo dos R$ 1.400,00 lá na China. Contudo, você ainda corre o risco de ter que pagar um frete e pode ter a sorte ainda de ser taxado em até 60% do valor da mercadoria. Resumindo a história, você pode pagar aí algo em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 no equipamento, isto, pelo menos na minha opinião, não é nada barato, sendo mais lógico e racional, você pensar em adquirir alguma caixa que seja vendida de forma oficial aqui no Brasil, sendo entregue a você com todos os documentos e certificações de garantia. Com isso, eu não quero dizer que a Xiaomi Bomber seja um mau equipamento, porém, além de ser algo que eu não tenho interesse na utilização pessoal, é algo que eu não sinto segurança em estar recomendando, principalmente pelo fato de não oferecer garantias. Vamos supor que você adquira um equipamento deste e ele se danifique com um ou dois meses, estamos falando simplesmente de perda total. Muito bem, a partir de agora, este é um espaço que eu gostaria de deixar aberto a vocês. Deixe aí no campo dos comentários qual ou quais desses dispositivos você mais anseia por conhecer no ano de 2021 ou mesmo deixe aí alguma sugestão de equipamentos que você acredita que realmente vale a pena estar testando ou mesmo fazendo a sua aquisição para o uso pessoal. Infelizmente, eu não posso prometer fazer a aquisição de todos eles, mas certamente estarei analisando com muita atenção e carinho cada uma das sugestões que vocês me mandarem. E dessa forma, eu vou chegando novamente nos limites desse vídeo. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto